Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um vlog Isso galera, eu vim pra pista gravar o vídeo de dica de manobra que vocês assistiram na sexta-feira passada O de como saltar de patins, então ó, tá aqui em cima no card, como saltar de patins É, eu vim gravar e cara, tem uns dois dias, eu tomei um capote, tava tentando uma manobra no quarter, perdi o eixo do giro Então eu fiquei totalmente vendido e bati a perna, e assim ó, tô quebradaço cara, fiquei dois dias parado Aí eu vim mais aqui pra pista pra gravar esse vídeo de dica de manobra E aí cara, meio que eu dei esses pulinhos pra explicar e falei, cara, eu acho que dá pra dar um rolê E aí cara, eu sempre quis fazer um vídeo sem cortes, assim, realmente sem cortes, tá ligado? Tipo, claro, vai ter um corte ou outro que eu vou pausar pra pôr a câmera em algum lugar E aí eu falei, cara, tá me dando vontade de andar de patins E aí a perna não tá doendo tanto assim quanto eu tinha imaginado, tá ligado? E aí, quanto eu tinha imaginado, não né? Na hora doeu demais, cara, e no primeiro dia pra dormir foi sinistro E aí, é isso, eu pensei, cara, eu vou tentar dar um rolezinho pela pista Pista toda vazia, pista só pra mim, tá ligado? Só que eu acabo sempre andando no caixotinho da alegria, tá ligado? É um caixotinho que eu fico aprendendo trocas novas e me divertindo bem de boa E aí vai ser isso, vai ser um sem cortes, sei lá, tá ligado? E vocês vão poder ver, assim, como eu começo, cara, aquecendo Aliás, tem outros vídeos aqui no canal que eu mostro sempre E eu vou, você vai ver, eu erro bastante também, tá ligado? Não vou cortar manobra nenhuma Vou deixar a câmera parada no caixotinho Primeiro agora eu vou dar uma boa aquecida na pista, assim, dar uma corrida E aí eu vou no caixotinho Detalhe, eu tô sem vela, então, sorte que ontem teve o churipã E os caras passaram vela no corrimão, tá ligado? Vamos dar uma aquecida aqui, ó Aquecer essas pernas, tá ligado? Uhul! Ah! E vai ser assim, cara Sem corte mesmo Ah, é o primeiro royal, vamos ver Sem vela Nossa, eu tô com o corpo destruído, cara Vocês, às vezes, assistem os vídeos no meu Instagram Assistem aqui no canal, eu falo Nossa, esses caras aí é bom Faz tudo de primeira Cara, a gente erra demais pra acertar a manobra A gente se cansa, a gente se machuca É As dificuldades que vocês têm São as mesmas dificuldades que a gente tem Claro que Uma pessoa patina muito mais tempo que a outra Ela tem mais facilidade Por exemplo, eu tenho muita facilidade de dar royal Porque eu faço royal há muito tempo Você que tá iniciando Faz royal há um ano Você não vai ter mais facilidade do que eu Mas tudo é prática, galera Pra todo mundo É prática, tá ligado? Vamos aquecer Um pouco mais das pernas Logo, logo, eu vou fazer um vídeo de como patinar em bom Nossa Pensa num cara que tá doído, cara Pensa Porra A coxa tá Sinistra Vamos colocar aqui No caixotinho E é o que eu falei Vou tentar fazer um vídeo Totalmente sem corte Olha só Tô com a GoPro, né? Vocês vão ver só O O O meu tripé Olha o meu tripé Aí agora Eu vou soltar É A câmera aqui Do palo de selfie Eu não sei como é que chama isso E aí Eu vou começar Aqueci bem as pernas Eu dei uma alongada em casa Saindo hoje de manhã Agora tô bem aquecido Fôlego aqui Meu Deus, cara 34 anos Mês que vem já vou fazer 35 Aí eu fôlego Eu tenho que Não sei se tá em dia, né? Não sei se não tá não Nunca tá em dia Cara, não tá muito bem velado Mas vou curtir um rolezinho aqui no caixotinho Então vou pôr no meu mega tripé A GoPro Beleza? Segue no vídeo Nossa, que dificuldade Vem Vamos lá Vamos colocar aqui, ó A câmera E aí aquecer, né? Dar um rolezinho Eu tenho uns 20 minutos pra ir pra loja Suave Tomara que esteja pegando Que eu não tô conseguindo enxergar Cara, pensa no cara que tá morto Vou tirar essa brusa aqui Que agora deu calor Que agora deu calor Ah, sabe o que eu pensei? Sabe o que eu pensei pra esse vídeo sem corte? Agora eu dei Aquecendo eu dei um Royal Base E um Royal Switch Eu vou tentar fazer Cês podem dar risada, mas Tentar fazer Rapidão E... E... E é bom até pra eu praticar Tá ligado? As manobras básicas Nas duas Frontside Frontside Frontside, Front Royal Sou o Mack O Miss O Porn É... O mais difícil é Mistro pra mim Base O Switch eu mando melhor Vou tentar fazer nas duas bases Vou tentar fazer nas duas bases Aí ó, vai ter um corte aqui Eu vou... Arrumar a câmera E deixar parada E aí vou fazer elas Beleza? E aí eu já vou só por elas Na sequência Pra vocês E volto a falar com vocês Fechou? Segue no vídeo E aí Vamos lá. Ó, Royal, Soul e Macho nas duas. De primeira tá em dia, hein? O que que falta? Putz, sabe uma que é difícil? Eu já vou tentar ela. S de Soul. Meu S de Soul Switch assim, ó. É uma negação, cara. Vou tentar ela. Eu já vou tentar ela. Não pecai pela soberba. Não vou ficar comemorando que eu já fiz essas quatro de primeira nas duas bases. O que que falta? Ah, tem uma que é treta também. Soul Torque nas duas é treta. Ah, mentira! Só falta eu errar o base. Miso! Miso! Fazendo um vídeo sem corte, ó. Deu já 3 minutos e 9. E eu tô fazendo todas as básicas nas duas bases. Cara, eu preciso praticar mais isso do Switch. Ajuda muito pras trocas que eu sempre quero aprender. Mas agora falta porne e mistral. Cara, mistral e porne eu mando muito melhor hoje em dia no Switch. Eu pratico muito mais com o pé direito. Porque eu levo sempre no pé de trás as manobras. Aí, cara, o porne com o pé esquerdo que é o base e o mistral com o pé esquerdo que é o base... Hum, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Até agora tudo de prima, né? Pô, errar não tem problema. Ah, foi meia boca. Esse é o meu porne switch que eu mando melhor. Foi meia boca. Vamos melhorar. E aí, você viu o meu porne buzzer? Foi de prima, mas eu pulei pra lá do caixote. Fazer um melhor. Ah, de novo! Segundo porne certo, mas eu pulo pra lá, cara. Mistral, agora... Agora lascou. Porque, cara, o mistral base, eu tenho que dobrar esse pé de Royal Switch, cara. Cara, pra mim, eu perdi muito a manha do mistral base. O top mistral é muito melhor. Olha, cara, é muito esquisito. Falta só essa. Lembrei, faltou frontside nas duas bases. Ah, bem meia boca, vocês viram? Que esquisito. Ah, cara, por que que eu sou tão ruim de mistral base? Preciso praticar mais esse mistral. Agora frontside nas duas. E é isso, galera. Deu, ó, só esse take do caixotinho, deu sete minutos cravado. Tá ligado? Eu mostrei pra vocês a real. Sem edição, sem corte mesmo. É... Eu só cortei pra ajeitar a câmera no meu tripé pedra. E é isso, galera. Esse foi mais um vlog. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal. Eu tenho dez minutos pra estar na Go Roller. Dezembrão tá bombando a Go Roller. Então, ó... www.goholler.com.br Tá aqui embaixo pra vocês. Lá você pode usar o meu cupom de 5% Zamba em qualquer compra. Por exemplo, você quer um patins e vai parcelar em 10 vezes. Aí não tem desconto nenhum porque você vai parcelar em 10 vezes. Você tem 5% de desconto por ser inscrito aqui do canal. Aí você pode usar esse cupom. Chama a gente aqui no WhatsApp. Esses são... Esses são não. Esse é o WhatsApp da loja. Você pode chamar no WhatsApp da loja. E até pelo WhatsApp for fazer uma compra. Falar, ó... Eu quero 5% de desconto do canal do Zamba. Beleza? E pagamento à vista, 10% de desconto. Fechou, galera? E é isso. É... De novo, né? Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal. Da mesma forma como eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha. Vamos expandir mais e mais a cultura do patins street. E é isso. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo do canal. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho